aqui no MSI. É isso aí, a PEN já leva pra casa a sua primeira vitória. E eu falo mais, Lógolas, eu vou falar pra você o seguinte. O robô hoje de manhã, ele acordou, olhou pro T-Nose e falou parabéns, T-Nose. Ele chegou ali no quarto, olhou no espelho e falou tatacai, tatacai, tatacai. E tá aí, olha o que ele fez. Olha como ele fez a diferença nessa partida. E pro aniversário do T-Nose, tá aí o grande presente, a primeira vitória do time brasileiro, a vitória do time da PEN. MIS.